Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Um dia pra grande decisão do campeonato paranaense no placar Atlético 1x0 em relação ao Curitiba faltam 90, 95 minutos ali pro Atlético se consagrar campeão paranaense pela terceira vez seguida, mas um título pra botar ali na estante tudo indica que vai ser um jogo muito complicado o Curitiba precisa ir atrás do resultado e eu acho que existem algumas alterações que a maioria da torcida faria mas acho que uma é a unanimidade que é em relação ao Jonathan Jonathan foi titular nessa primeira partida da final muito pela ausência do Eric, mas foi um jogador que não correspondeu entregou o lance esforros, o Curitiba conseguiu seus melhores ataques pelaquele lado, mostrando que realmente não é um jogador confiável e principalmente eu acho que atrapalhou os mecanismos ofensivos do Atlético e eu vou tentar explicar porquê hoje, se você tivesse o time titular com uma linha de defesa jogando com Santos, Eric, Halter, Thiago e Abner Vinícius você faria uma linha de saída de bola com três jogadores a dupla de Zaga, Halter e Thiago Aliano e o Abner Vinícius então você liberaria o Eric para gerar uma superioridade numérica no seu lado mais eficiente, que é o lado direito ao lado de Marquinhos Gabriel, Nicão e Eric ou seja, você congestiona aquele lado ali mas é o congestionar positivo você deixa com muitas opções de passe muitas opções de diálogo muitas opções de alternância de posição e acaba criando as melhores possibilidades ali e foi assim que o Atlético, assim que o Atlético ganhou de 5x0 do Londrina assim que o Atlético ganhou de 5x1 da UFC Castelão porque foram dois jogos que aquele lado direito funcionou muito bem e era um lado direito que potencializa hoje a grande diferença técnica do Atlético que é indiscutivelmente o Nicão como você não teve o Eric o lado da sua saída de bola mudou ao invés de usar o Abner Vinícius o Dorival liberou o Abner Vinícius e prendeu o Jonathan o Jonathan é um jogador que parecia estar com muito medo de errar então acabou fazendo uma saída de bola muito burocrática sem arriscar passes, sem quebrar linhas e acabou atrapalhando essa questão da superioridade numérica o Atlético não conseguiu desenvolver boas jogadas pelo seu lado direito e acabou forçando mais uso do lado esquerdo que é um lado que apesar do Cittadini apesar da boa partida do Abner Vinícius ainda tem uma peça que não engrenou ao longo da temporada uma peça que vem jogando muito mal que é o Carlos Eduardo então não foi só mudar uma peça foi mudar todo o mecanismo de jogo então não vejo o Jonathan com capacidade para jogar a grande decisão sabendo que o coletivo é sabendo que o rival precisa atacar, precisa fazer mais gol precisa atuar mais no campo ofensivo então de fato não usaria o Jonathan acho que é um jogador que chegou ao seu limite do que ele pode entregar, talvez atuando numa série B num campeonato com menos exigência ele ainda possa ser importante mas ao nível de competitividade do calendário do Atlético ao nível de competitividade da exigência que o Atlético vai ter ao longo do ano não vejo o Jonathan se encaixando em nenhuma circunstância tentei até acreditar que por já ter jogado com o Dorival ser um treinador que ele já conhecia ele poderia melhorar, poderia aumentar o seu potencial mas realmente não foi o que aconteceu então essa dobradinha com o Dorival que já deu certo em outros clubes como a gente falou foi um momento que o Jonathan se potencializou bastante ao longo de toda a sua carreira mas não conseguiu repetir o sucesso o Jonathan é um jogador que realmente já fez muito pelo clube já foi importante em conquistas do clube mas se a gente for para pensar bom, vamos usar o Jonathan numa decisão eu não acho uma boa ideia em mais nenhum jogo da temporada acho que o Jonathan, assim como o Lúcio são jogadores que já chegaram no seu auge já chegaram no seu máximo então é pensar pô, eles podem contribuir aqui no Richelio dar um cargo diferente para eles serem ali um gestor e ir junto com o elenco em relação ao diretor enfim, mas então são dois jogadores que entregam muito pouco e a gente sabe que isso é por questão de fase física não são dois jogadores que estão entregando pouco no momento e vão melhorar em breve são dois jogadores que o limite chegou beleza, a gente já falou do Jonathan como a questão de não ter o Eric realmente atrapalhou como a entrada do Kelvin melhorou o time ali na reta final da partida então vamos falar das opções quem deve jogar na lateral direita a gente já sabe que não é o Jonathan então acho que surgem duas possibilidades a primeira é o Adriano a segunda é o Kelvin são dois jogadores que eu particularmente gosto muito mas a gente tem que entender os contextos vale escalar o Adriano? vale escalar o Kelvin? vamos falar de um de cada vez o Kelvin é um garoto mas a gente vai falar pô, vai escalar um garoto ali numa final mas foi um garoto que já encarou a final de Copa do Brasil foi um garoto que tem uma experiência muito grande em relação aos jogos decisivos bateu o pênalti do título do último Paranense ano passado contra o Toledo então é um jogador que eu acho que a juventude não é uma questão negativa mas é um jogador que está fazendo suas bobeiras por ali é um jogador que o comportamento fora de campo é algo que pesa negativamente para o Kelvin ter sequência para o Kelvin ser escolhido porque talento a gente sabe que ele tem é um lateral diferente pode jogar tanto fazendo essa função do meio juntando ali com o Marquinho juntando ali com o Nicão seria um baita trio para incomodar o lado esquerdo do Coritiba ali com o William Mateus que é o lateral esquerdo dos caras mas eu vejo essa questão do poder mental será que o Kelvin realmente está 100% focado numa decisão? será que o Kelvin é um jogador que vai entrar e vai dar conta? ou vai estar pensando no fora-campo ele vai estar com outras prioridades na cabeça? então isso cria para mim uma situação muito complicada de, pô, será que vale a pena dar as chances para o garoto? o talento ele tem acho que se o Kelvin tivesse 100% focado no melhor momento da carreira para mim ele é para ser titular do Atlético é um jogador de muito potencial numa posição rara um jogador que já mostrou ser bom em bola parada já mostrou ser bom indo até o fundo tem técnica para jogar por dentro se defende bem apesar da pouca composição física ali é um jogador muito magrinho muito pequenininho mas consegue se virar bem ali defensivamente então é um jogador pô, se tiver focado tem tudo para arrebentar no Atlético é uma posição muito rara no futebol pensando até mesmo em venda um jogador que pode dar um retorno financeiro muito legal para o clube então, nesse momento eu tenho minhas dúvidas mas falando em potencial em talento gosto muito do Kelvin a outra opção é o jogador que é o Escalaria que é o Adriano um jogador experientaço já ganhou tudo já participou de dos principais campeonatos do mundo com um dos melhores times da história que é o Barcelona do World então é um jogador preparado para uma final o jogador ah, lateral esquerdo mas vai jogar na lateral direita fez isso e fez isso bem os dois jogos ali da Libertadores principalmente o Adriano atuou muito bem de lateral direito e para ele participar desse meio campo é legal porque o que acontece quando o lateral esquerdo atua na lateral direita ele perde a perna do cruzamento mas ele ganha a perna interna então ele vai conseguir trocar passes esse trio que o Atlético forma com os dois laterais junto com o Elton antes do seu setor ofensivo eu acho que o Adriano colabora bastante é um jogador com cabeça muita gente pode falar da expulsão mas eu credencio muito a questão física ali acho que o Adriano não estava conseguindo acompanhar todo o jogo então nesse primeiro momento nessa escalação inicial eu iria assim de Adriano um jogador técnico um jogador que ajuda muito um jogador que dialoga bem com o Nicão um jogador que tem tem uma noção de criação muito interessante um bom passe vai poder prender a bola vai poder dialogar melhor com seus companheiros porque a melhor maneira que o Atlético tem de não ser atacado de não ser pressionado pelo Curitiba que vai tentar ser campeão vai pra cima é ficar com a bola e o Adriano é um jogador que dá esse ritmo com a bola sabe prender é um jogador experiente vai saber pausar o jogo nos momentos que o Curitiba for com tudo pra cima então dentre as opções por experiência por possibilidade de diálogo por possibilidade de criação por achar que está mais focado no momento eu iria de Adriano o Kelvin muito talento pode claramente entrar na segunda etapa pra não acontecer o que aconteceu com o Adriano contra o Cascavel no momento ali que ele não estava conseguindo acompanhar o ritmo do jogo acabou sendo expulso então beleza o Adriano está cansado bota o Kelvin acho que tem toda a condição de entrar ali na segunda etapa mas pra iniciar uma partida pra esperar ali um momento de impeto ofensivo do time rival eu iria com o Adriano como eu já falei por todos esses argumentos acho que é o meu escolhido quero saber o escolhido de vocês acho que é uma anonimidade Jonathan não dá mais agora vamos ver Kelvin ou Adriano quero saber a opinião de vocês deixem like no comentário se inscrevam no canal participem do vídeo da maneira que vocês acharem melhor porque é sempre bom ter o carinho de vocês ver vocês comentando criticando elogiando não só o vídeo o time também os jogadores também pra ter uma noção cara a torcida está pensando assim como eu posso produzir os conteúdos a torcida está pensando assim eles realmente tem razão e na maioria das vezes vocês tem razão sim eu discordo pouquíssimas vezes mas a partir dessa unanimidade Jonathan manda mais quero saber a opinião de vocês Kelvin ou Adriano pra mim é Adriano beleza rapaziada tamo junto minutos Obrigado.